Chega mais, chega mais, eu posso sentir a sua sede de veneno Vou lhe transformar em um monstro, nunca mais será o mesmo Eu tô ligado pra você tá afim, é família shake vagabundo, laboratório fantástico Cinco horas da manhã e eu sem dormir, meu corpo reagindo querendo consumir Já não tenho medo das consequências, entre quatro paredes eu sou a experiência Pra sociedade apenas uma aberração, um perigo eminente atrás de confusão Tipo um bárbaro ou um vengue, monstro sem alma, em pleno século, verde eu sou ameaça Não promova guerra, não destrua em massa, não fabricou divás, nem o vírus da África Matar milhares de inocentes, horreiros de alma, manipulando medes através da televisão O que eu quero é só crescer, a minha carcaça, guerra psicológica declarada Tem munição pra alguns meses, estoque lotado, tem bolona GH, só calibre pesado Meu inimigo tá no espelho dizendo não para, prazer inexplicável é a cada veia dilatada Pronto pra entrar em campo de batalha, minha missão é resistir até a falha A estratégia é atacar, ser piedade, cada músculo do corpo sem massagem Fica todo fibrado, boto medo e respeito, ganhando território, eu vou crescendo Eu vejo nos meus olhos a vontade de crescer, a sua alma clama, sensação de poder Por mim, chega mais, hoje eu vou te transformar Monstro, cê vai ficar, as brindas vão se apaixonar Eu vejo nos meus olhos a vontade de crescer, a sua alma clama, sensação de poder Por mim, chega mais, hoje eu vou te transformar Monstro, cê vai ficar, as brindas vão se apaixonar Laboratório próprio, aqui é o dia das regras Especialista em monstros, criador das feras Doutor Frankenstein, assim eu sou chamado Usa um gol de nome, pra não ser rastreado Segilo absoluto, falou demais, já era Risco do caderno e vai pra debaixo da terra É muito mais além do que mandar na veia Tô no país inteiro e através da fronteira Eu tenho a fórmula, que vai te transformar Em qualquer tamanho aonde cê quer chegar Quanto mais grana cê tiver, maior cê vai ficar Ciclo 6, beca dura, pronta pra enxergar Os moleque tão sinistro, tudo bolado Subindo na balança e vendo o resultado Para o assado, os frango e a alegria das fatias Não sou o William Oca, mas fabrico especiarias Cada um escolhe seu caminho e seus riscos Eu escolhi o meu ficar com jeito sinistro Se eu pagar o preço, que seja do meu jeito Se coitar de braço, vibrato causando medo Enquanto isso eu vou me transformando Fazendo meus contatos e criando moços Muitos ainda estão por vir Não acaba aqui Laboratório fantasma Eu estou aqui É molecote Você curtiu né Eu to ligado que você vai voltar Eu estarei aqui Pronto pra te atender Eu vejo nos teus olhos A vontade de crescer A sua alma clama Sensação de poder Pode vir, chega mais Hoje eu vou te transformar Monstro, cê vai ficar As 20 vão se apaixonar Vejo nos teus olhos A vontade de crescer A sua alma clama Sensação de poder Pode vir, chega mais Hoje eu vou te transformar Monstro, cê vai ficar As 20 vão se apaixonar Nau Eh, ah Sua Assnement És Sua